Bom dia, galerinha do terceiro ano! Como é que vocês estão, meus queridos e minhas queridas? Espero que estejam todos bem e com muita, exatamente, com muita saúde, certo? Antes de a gente começar mais uma videoaula de artes, nós vamos fazer uma oração. Faz tempo que a gente não faz oração, não é? Pois vamos fazer a oração, certo? Sente-se de uma maneira confortável para você começar o seu dia bem, tá bom? Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Vê além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vê, e assim não vê senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, e todos que se achegarem a mim, sintam a tua presença. Reverte de tua beleza, Senhor, que no percurso desse dia, eu não te ofenda e te revele a todos. Amém. Amém? E com essa belíssima oração que nós fazemos todo dia pela manhã, quando nós estávamos no presencial, certo? Nós vamos dar início a mais uma videoaula de artes, tá bom? Então, pegue o seu livro e você vai abrir na página 31. Você vai fazer a leitura e você vai, o tema é brincando com as formas, certo? Na página 31, também você vai compreender, aprender o que é uma arte figurativa e uma arte abstrata. Do que se trata, hein, professora? Depois que você fizer a leitura, você vai compreender melhor. Logo depois, você vai para a página 33. Nós vamos da página 31 até a página 35, certo? Tem aí no seu livro as questões, mas a gente já sabe que você vai responder no seu caderno de artes, tá bom? Tudo que está falando aqui sobre essas obras de artes, se elas são figurativas ou se elas são abstratas. Depois que você fizer a leitura, você vai compreender e aprender o que essas artes significam, certo? Logo depois, você vai para a página 33. 33, gente, tem formas, figuras geométricas, que também nós já estudamos. Lá na matemática, lembra? Olha só, a matemática dentro da arte. Que bacana, não é? Você faz aqui, respondendo as questões, certo? No seu caderno de arte. Logo depois, você vai para a página 34, que aqui está pedindo para você fazer uma história em quadrinhos, certo? Olha só, nós já estudamos também a história em quadrinhos, né? Que ela vem em quadrinhos. E você tem aqui esse espaço para fazer. Ixi, professor, é aqui no livro? Não, a gente sabe que você vai fazer essa página lá no seu caderno de arte, certo? Conta quantos quadrinhos tem e você vai desenhar no seu caderno de arte a quantidade de quadrinhos que está aqui nessa página. Coloca a página do livro e você vai criar a sua história em quadrinhos, ok? Logo depois, você vem para a página 35, a última página do nosso estudo de hoje, certo? Palavras concretas e abstratas. Olha só, agora são palavras, certo? Aí você vai estudar também esse conteúdo, aprender do que se fala nesse texto aqui. Quais são os significados dessas palavras concretas e abstratas. Você vai aprender um pouco mais. E logo depois tem o desafio na primeira questão. O desafio é, a professora vai ler para vocês, certo? O desafio agora é você imaginar como seria o encontro de uma pequena história em quadrinhos, em duas palavras abstratas, transformadas em perguntas. Tristeza e felicidade. Como é que você poderia responder aqui fazendo essa questão? Hein? Com essa perguntinha aqui, é um desafio, tá bom? Desafio, ó. Nos desafia a gente fazer algo que a gente fica pensando. Como será que eu posso fazer? Será que dessa maneira vai dar certo? Ou não? Será que de outra, eu fazendo de outra maneira, fica melhor? Então, ó, fica aí o desafio para você responder com todo carinho e atenção, certo? A professora na aula passada passou duas imagens. Agora eu vou passar elas completas, certo? E você vai fazer a leitura dessa imagem. O que elas representam para você, tá bom? Vou pegar aqui as imagens. Eu comecei primeiro mostrando duas, né? Agora eu vou mostrar todas, certo? Começa com a menina fazendo a leitura. Lembram dela que a professora mostrou no vídeo passado? Olha só. Está aqui a primeira imagem. A segunda imagem, a professora até pediu para você observar se tinha algo de diferente da primeira. A terceira imagem, veja o que aconteceu agora. Olha só. O que será que vai aparecer na próxima imagem que a professora vai mostrar? Será que você consegue imaginar? Observando aqui o que aconteceu com a garota, a próxima imagem. E a professora termina com a última imagem, tá bom? Olha só o que aconteceu com ela. Muito bacana, né? Aconteceu tudo isso com ela no percurso, ela lendo, mas ela não deixou de ler, certo? Então fica essa dica e essas imagens belíssimas para você, tá bom? Refletir o quanto estudar é bom. O quanto ler é prazeroso. Tá certo, meus amores? E vocês perceberam que não tem nenhuma palavra, só imagem. É por isso que a professora pede sempre a vocês, façam a leitura das imagens. As imagens, às vezes, podem me dizer muita coisa. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima videoaula. Um grande beijo, meu amores, e até a próxima videoaula. Um grande beijo, meu amores, e até a próxima videoaula. Um grande beijo, meu amores, e até a próxima videoaula. Um grande beijo, meu amores, e até a próxima videoaula. Um grande beijo, meu amores, e até a próxima videoaula. Obrigado.